Bruna, por que você não unta a forma? Eu não unto a forma porque eu gosto de bolos bem retos e perfeitos. Então vamos lá, gente. Eu não tô falando, gente, de bolo de buraco no meio, formas com detalhes. Eu estou falando de formas retas que a gente usa pra fazer corte de bolo, de montar bolo de festa. Então assim, o que acontece quando eu unto as laterais dessa forma? O meu bolo tá lá lindo, maravilhoso, querecendo, perfeitamente reto dentro dessa forma lá dentro do meu forno. Se eu untei isso daqui, a hora que ele encontrar a camada de gordura que eu usei pra untar, o que ele vai fazer? Ele vai desgrudar. Ou meu bolo vai encolher, ou meu bolo vai virar um funil. Então, se eu quero um bolo exatamente do diâmetro da forma que eu usei e bem retinho, perfeitinho, eu não vou untar a forma. E aí eu acabo só untando o fundinho mesmo da minha assadeira pra eu conseguir ser fácil de retirar. Se a minha forma é de fundo fixo, eu coloco um pedacinho de papel manteiga lá no fundo, sem untar mesmo. E depois eu só tiro das laterais e desenformo a massa, tá? Eu posso usar papel manteiga nas laterais do bolo? Não, gente, é a mesma coisa. Você não vai ter um bolo reto perfeito. Não precisa untar a lateral. Quando eu falo, gente, eu não tô falando de boca pra fora aqui não, tá? Eu já fiz trocentos bolos na minha vida inteira e eu tenho mais de cinco mil alunos que eu ensino a não untar a forma. Então, assim, é porque funciona. Se você fizer e comprovar, talvez você se sinta mais seguro com isso, tá? Mas não vale. Não vale o gasto de papel manteiga, não vale. E o trabalho que você vai ter de cortar esse papel manteiga, tá? Não vale mesmo. Coloca o bolo lá e vai na fé, que vai dar certo. Forma de fundo fixo, faz o disquinho pra colocar lá no fundo e manda ver nesse bolo. Vai ficar perfeito. Só tem que saber tirar esse bolo da forma. Porque precisa pegar uma espátula e vir bem rente e tirar. Né? Rente a forma e a massa. Tem gente que perde a mão e pega essa faquinha e a faquinha entra no bolo. Aí o bolo fica todo despedaçado. Mas é porque você não soube tirar. É bem rente mesmo. Senão não funciona. Tá bom? Tá bom?